2018 chegando, ano novo e quem sabe oportunidades novas. Por isso a gente veio trazer para você as opções de cursos 2018 aqui do Senac. Quem vai conversar com a gente é o gerente da unidade, Rodrigo Carvalho. Rodrigo, tem muitas opções aí para quem estiver interessado e já começar 2018, né, procurando novas oportunidades de emprego? Sim, são mais de 40 cursos diferentes, né, para esse primeiro semestre de 2018. Portanto, opções não faltam. Desde os cursos tradicionais aqui da unidade, que o pessoal já conhece, o mercado de trabalho reconhece, o aluno formado pelo Senac, como cursos de cabeleireiro, cursos técnicos em estética, em segurança no trabalho. Há cursos novos, muitas novidades para esse primeiro semestre de 2018, como o curso de cozinheiro profissional, pela primeira vez no município, e também cursos na área de informática, cursos novos, né, de design gráfico, edição de vídeos. E o curso novo técnico em agronegócios, que é a mola propulsora aqui da economia regional, nós acreditamos que é um curso que vai formar bons profissionais para essa área. Dentre esses cursos, é necessário fechar turma ou eles vão acontecer independente da quantidade de pessoas que se matricularem? Não, há necessidade de fechar turma, sim. Cada curso tem um mínimo de alunos necessários, né, nós fazemos as divulgações e a expectativa é iniciar esses 40 cursos nesse primeiro semestre. Contamos aí com o apoio da população, né, o interesse em se qualificar e se aperfeiçoar profissionalmente, né, é muito importante, necessário nessa fase em que vivemos. Esse do técnico de agronegócio, será a primeira turma ou já tem uma turma em andamento? Seria a primeira turma, já com início previsto para o mês de março. É um curso que trabalha a parte de gestão, a parte de logística, marketing, toda a alimentação dessa cadeia produtiva aí da área do agronegócio. Em relação aos preços, é acessível? Dá para o pessoal realmente pagar? Ver aqui como é? Sim, os preços são acessíveis, né, também oferecemos diversas possibilidades de parcelamento, né, e cada curso tem um valor, então tem com certeza algum que cabe no bolso de quem tem interesse. Rodrigo, você falou em relação aos cursos tradicionais, né, como você citou, de cabeleireiro. Conta para a gente quais são os mais procurados, né, o que é que tem, assim, uma boa demanda aqui para a Jatair, para as pessoas, né, estarem procurando nessa época de crise, né, poder focar melhor. Realmente cursos que possibilitem a pessoa a empreender num próprio negócio, né, ou trabalhando como autônomo, ou de casa em casa, enfim. Esses cursos são os mais procurados realmente, então aí se destaca a área de beleza. E cursos técnicos, como técnico de enfermagem, que não é só trabalhar no hospital, ele pode trabalhar com home care, cuidador de idoso, enfim. Há um universo de oportunidades, né. Mas todo o curso, independente ele de ser um curso típico para o trabalho autônomo, ele desperta no aluno, na pessoa, a possibilidade de empreender em negócios que podem trazer um futuro melhor para cada um deles, né. Independente da área, basta a pessoa ter vontade e se dedicar. E falando em empregos, né, vocês também ajudam as pessoas a entrarem nesse mercado de trabalho. Explica pra gente como é que funciona esse banco de oportunidades. Então, o banco de oportunidades é um sistema que o Senac oferece para as empresas, de forma gratuita, e para os alunos que cursarem qualquer curso acima de 20 horas. Diante de toda essa programação, nós temos cursos rápidos, cursos longos, tem cursos para todo perfil. A partir de 20 horas, o aluno já consegue fazer um cadastro nesse sistema, que é o banco de oportunidades. E ali ele vai expor o currículo dele e visualizar as vagas de emprego em praticamente todos os municípios do estado. Então, não é um sistema que fica restrito ao município de Ataí. São mais de 17 cidades que contam com o Senac e cada unidade atende uma região. Então, é possível ali visualizar vagas de emprego em diversas áreas, para quem quer estar procurando algo melhor, ou de repente está desempregado e procura a inserção. Então, é um mecanismo de auxílio para esses alunos e também para as empresas na obtenção de mão de obra qualificada. E todas essas informações podem ser vistas pelo site. Quem quiser mais informações, qual o telefone para contato e o site para o pessoal estar dando uma olhada? Então, pelo site você pode procurar no www.go.senac.br. Ali é um site institucional do estado todo. Você vai observar os cursos de todas as unidades. Nesse site também é possível cadastrar a demanda. De repente, a pessoa tem interesse em um curso que não tem na unidade do Senac de Ataí, mas ali ela pode registrar o interesse em fazer o curso em Ataí. Isso nos ajuda muito na definição da programação de cursos. À medida que tem demanda, a gente corre atrás e consegue viabilizar esse curso. O telefone da unidade é no 3631 3040. Tá certo. Obrigada pelas suas informações, mas só para a gente finalizar, até quando o pessoal tem que vir aqui e se matricular para não perder e garantir a vaga? Olha, temos cursos já para os primeiros meses de 2018. Então, é uma programação do semestre. Temos cursos que vão estar iniciando ao longo de todo o semestre. Mas já cursos novos, como eu disse, o cozinheiro profissional, por exemplo, já é um curso que começa logo após o carnaval. E são apenas 20 vagas. São turmas no vespertino e noturno. Então, quanto antes, quem tem interesse, gosta da área de culinária, quer se aperfeiçoar ou se tornar um profissional da cozinha, já venham quanto antes. Cursos técnicos, como segurança no trabalho, técnico em enfermagem, também tem início entre os meses de janeiro e fevereiro. Então, é importante que já se antecipe, já venha nesse início de ano. E conheça a programação completa que vai ocorrer ao longo do primeiro semestre inteiro. Obrigada, Rodrigo, pelas suas informações. E é isso, como o Rodrigo falou, são 40 cursos que estão disponíveis para você. Você pode estar dando uma olhada aqui no site do SENAC ou vir na unidade conferir.